O programa de hoje é dedicado à comunidade quilombola da Chacrinha. Localizada em Belo Vale, próxima à capital Belo Horizonte, o local se formou no auge da produção de ouro no século XVIII. Ali, como em outros lugares, foram formando pequenos povoados com uma estrutura de mineração, onde grande parte da população era de escravos, que trabalhavam nas minas, nas fazendas e na casa grande. Esses escravos, além do trabalho, trouxeram também para a comunidade suas manifestações culturais, que vieram passando de geração para geração. E hoje, nós vamos conhecer um pouco mais do que ficou de herança deste povo guerreiro. Confira! Se não der, eu vou embora. Eu nasci e criei aqui. O avô da minha mãe, ele era escravo, né? Então, ela contava assim, que ele saía com o escuro e voltava com o escuro. Que ele saía de madrugada, ela não via ele. E chegava também tarde, ela às vezes chegava, ela já estava dormindo, não via. Mas ela que eles perguntavam a ele, o que eles faziam, ele não contava. Eles não contavam o trabalho que eles faziam aqui, né? Eu sei que meu avô, ele brincava aqui na fazenda, por volta de 1752, inclusive tem uma pedra ali. Aí, veio um minerador português aqui e gostou desse lugar. Aí, resolveu fazer essa fazenda para explorar o ouro aqui no Rio. E tinha por volta de 1.200 escravos. Aí, ficou gostando de uma escrava. E essa escrava, ela morava com ele. Aí, quando ele faleceu, a escrava libertou todos os escravos, mas foi oral. A escrava faleceu e o padre fez um testamento, né? Dividindo as terras, dividindo tudo com os negros. E também com os brancos, né? Os brancos que moravam mais distantes. Aí, dividiu as terras. Aí, ficou tudo por conta do meu bisavô, Geraldo Dias. Meu bisavô que tomava conta disso aqui. Aqui, nas ruínas, ateada, fogo, os escravos sofreram muito. Dizia minha avó, avó Domingas, que faleceu. E é com hoje, com muito orgulho, que sempre eu falo o nome dela para poder estar homenageando. Sempre, sempre querida, vó Domingas. E com isso, os escravos, antigamente, tinham o único meio de se defender. Aprenderam e aprenderam com gosto. E é com muito orgulho que hoje estamos aqui apresentando um pouquinho dos nossos costumes de antigamente. Por volta de 1909, por aí, veio a central do Brasil, que passou e destruiu o resto. Inclusive, a tia Domingas contava que eram duas fazendas. Essa aqui e outra do lado de cima da linha, que era igualzinha a esta. E quando a central veio, aí tinha algumas coisas na casa ainda. Mas aí, eles arrastavam corrente, faziam barulho, choravam, fingiam que tinha assombração aqui na fazenda. Aí, os negros ficavam com medo, não vinha aqui, falava que era assombração. E eles carregaram tudo que tinha na fazenda. Tudo que tinha na fazenda. E a gente ficou sem nada aqui na fazenda. E a gente faz alguns artesanatos, depois eu até queria mostrar a vocês os artesanatos. As crianças fazem pintura, a gente faz fuchico, faz crochê, borda. E eu estou com os meninos fazendo uma oficina de quitã da Afro, ensinando-nos a fazer os biscoitos, né? Aí, os biscoitos a gente já vende fora, né? Aplausos Eu tinha uma... até, inclusive, era a avó desse que mora aqui, ó. Ela que vendeia, assim, de vento virado. Assim, de quebrante, né? Mal-olhado, que eles falam, né? Então, às vezes, os meninos ficavam, assim, enjoadinhos, chorando. Então, a gente ia lá e pedia ela pra vim dizer, mas eu acho que é a fé que a gente tinha, né? A fé que a gente... que era demais, a gente curava, os meninos ficavam bons. E a gente acreditava, né? Tinha. O pessoal, antigamente, eles acreditavam mais e tinham mais fé. E a Tio Dominga também ensinou a gente uma dança do tambor. Que a gente dançava, dançava e batia no tambor. Ensinava também uns cantos. Também cantava o canto do cativeiro, né? O cativeiro eu lembro. O tempo do cativeiro Mas quando o Senhor me batia Eu gritava por Nossa Senhora, ai meu Deus Como as pancadas doía Minha mãe, quando me teve Me deu leite pra eu beber Antes me desse veneno O veneno pra mim morrer Era a música do cativeiro Que a Tio Dominga cantava Tá no céu, tá na terra, eê Tá caindo flor Tá no céu, tá na terra, eê O que ela aprendeu mais foi rezar, né? É isso que antigamente tinha muito assim, adoração, que no dia 24 de dezembro. Aí a gente comemorava com a adoração do menino Jesus A gente passava a noite na igreja Tinha uma capelinha, que hoje até aumentou ela, modificou Mas era uma capelinha pequena A gente passava a noite lá, cantando a noite toda, rezando Nem assim lugar de sentar não tinha A gente levava os colchãozinhos Minha mãe levava pra pôr os meninos pequenos pra dormir, né? E a gente rezava a noite toda, cantava Os cantos de adoração, ela cantava Jesus prometeu Que haverá de salvar A todos devotos Que a de Santa Cruz beijar A todos devotos Que a de Santa Cruz beijar Chegai, pecador, chegai A mãe conta que eles passavam muita fome Porque o meu avô, o pai também conta Que eles trabalhavam pros fazendeiros E na fazenda eles davam só o soro pra casa Tinha as terras e não podia plantar Na época que tinha a terra Não podia plantar Porque a plantação era só do fazendeiro O pai diz que passava semanas sem acender fogo Porque eles passavam muita necessidade Portanto, a primeira vez que o pai comeu arroz Ele teve medo Acharam que era bicho Porque eu não conhecia arroz A mãe bordava, a minha avó bordava Minha tia tem uma tia que borda Ensinou a gente a fazer crochê Ensinou a gente a fazer bordados Ensinou a gente a fazer muita coisa Um sorriso negro Um abraço negro Traz felicidade Negro sem emprego Fica sem sossego Negro é a raiz da liberdade Um sorriso negro Um sorriso negro Um sorriso negro Um abraço negro Traz felicidade Negro sem emprego Fica sem sossego Negro é a raiz da liberdade Negro é uma dor de respeito Negro é inspiração Nem a raiz de boi é luz Negro é a solidão Eu tenho a raiz sim Porque antigamente os pretos eram discriminados E hoje a gente se sente muito feliz Por a gente já ter esse Parece que o pessoal agora já voltou a entender mais A raça negra A contribuição A gente fica muito feliz Eu sou o maior lado do patuleiro, pra vir eu vou, pego a mão na escada e lá vir eu e vou, pra mim eu vou, deixei te vender solada, pra tapar a melhão, tô dissolvendo carinho, e hoje a gente fica por aqui, mas se você quiser saber mais sobre o nosso programa, entre no site triangulodasgerais.com.br e obrigada pela sua audiência, até breve! Patrocínio Algar Incentivo Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais